I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror in my room and I can feel it stronger. JB, conforme eu prometi, eu continuo olhos nos olhos com este vidente tão renomado por suas previsões em todo o Brasil e ele vai contar hoje aqui pra nós que ele vai pro exterior também. E ele tem feito assim previsões que deixam o Brasil boquiaberto e que o deixam aí na mídia nacional procurado por todos porque realmente elas acontecem. Ele já fez algumas previsões no programa passado e hoje vai fazer bem mais aqui pra nós. Falo do vidente Carlinhos. Que bom que você pôde continuar comigo, meu querido, porque a gente ainda quer saber da nossa cidade de Santos e muitas outras coisas. É impressionante como as pessoas se atraem pelas previsões. Eu sou uma delas, né? E você sabe disso. Agora, normalmente, você prevê as melhores ou as piores coisas? Você colocaria a que percentual? As coisas ruins e as boas? Eu, geralmente, quando eu tô fazendo previsões assim em televisão, as previsões que mais aparecem pra mim é das coisas mais difíceis, mais ruins. Vamos dizer mais ruim. Porque as coisas mais simples... Quase você não tem o que falar. Eu vou chegar aqui e falar, olha, o presidente da república abriu cinco UPAs em tal cidade e essa UPA tá funcionando, não tá faltando remédio, não tá faltando nada. Rio de Janeiro, tem um hospital lá. Todos os hospitais estão recebendo remédio, bons médicos, o pessoal tá sendo feliz lá. Os professores tá recebendo bem, a polícia militar e civil tá recebendo bem. Tá tudo maravilhoso. Não tem ladrão no Brasil ou em Santos ou em qualquer lugar. Como é que eu posso dizer se lá em Brasília tem mais ladrão do que nas favelas? Porque não tô falando de lá de Brasília, não tô falando de lá dos caras que nós brasileiros votamos neles. Então, é isso que acontece, eu vou falar o quê? E a mídia só vem com as tragédias. É verdade. Eu sou a que ouro no seu programa por causa do que aconteceu lá atrás com as tragédias. Agora, eu digo pra você assim, realmente as coisas boas são muito óbvias, né, Carlinhos? E você tá certíssimo. Porque tem gente que diz, não, só consegue, ou você, ou outro, prever coisa ruim. Mas isso não existe. As coisas boas, não precisa ter vidente pra poder prever as coisas boas. E as são mais difíceis. Eu vou avisar em que sentido. Brasil hoje, tem hoje uma casa de quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Mas lá, o pessoal do governo, são 13, 14, olha lá. Tá? Eles não vai na casa da pessoa saber. Então, eu vou chegar e falar, olha gente, que maravilha. Eu vejo o ano que vem todo mundo trabalhando e feliz, todo mundo com a sua casa dentro de casa, feliz, morando no QT, não pagando mais aluguel. Eu tô mentindo. Eu tô mentindo. Eu vou queimar minha cara? Vou queimar minha cara. Então, a evidência, não que eu sou melhor do que ninguém, a evidência era instantânea. Às vezes, há poucos dias mesmo, eu tava num sítio. Eu tava num sítio. Essa previsão que eu fiz de vereadores de Apucarana, que vai cair de dois a três deles, ou mais, quem tá no poder, quem não tá. Só pra você ter uma ideia, eu estava num sítio. Aí, chegando nesse sítio, quem que tava me esperando não tava lá, que era o caseiro, e eu fiquei injuriado com aquilo. Eu falei, o cara sabia que eu vim pegar uns lambarizinhos lá. E ele não tava. E eu entrei no carro e fiquei assim, pensando comigo. Meu Deus, um domingo desse, não fiz nada. E tô aqui chateado, angustiado. Aí, de repente, apareceu aquele estado. Puf! Apucarana, uma outra cidade do Paraná, aparecendo alguma coisa envolvendo vereadores. Que eu nem quero comentar, porque eu sinto nojo desse tipo de lixo, tá? É lixo de gente que aconteceu. Então, aí, eu gravei aquilo rapidinho pra mim não esquecer. E depois soltei na mídia. Você previu agora essa catástrofe em Santa Catarina? Eu previ, eu estava num programa de televisão em Santa Catarina, em Blumenau. E eu comentei que no Rio Grande do Sul seria um ano muito ruim pra o Sul. Por exemplo, Santa Catarina, Blumenau, Rio Grande do Sul, Paraná. E eu comentei que muitos ventos pra região do Rio Grande do Sul, com granismo, grandes ventos e redimunhos. Deixaram muita gente desabrigado. Com menos de dois meses que eu fiz a previsão, aconteceu no domingo. Verdade. Então, agora você vai falar sobre a nossa baixada santista, como você vê, Santos 2017. Mais uma bomba pra vocês aqui de Santos. Olha, pra vocês terem uma ideia. Isso aqui, gente, de todos os lugares que eu vou, eu não falei isso. Eu não faço isso pra poder assustar ninguém da cidade. Eu não faço isso pra chamar atenção pra mídia. Eu não preciso disso. Até mesmo porque eu tenho um público muito grande, graças a Deus, no Brasil e no mundo. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a falar. Você que mora nesses prédios que tá assim, ó. Você tá achando que você tá seguro? Ah, mas a defesa civil, mas as autoridades falaram que você tá seguro. Pode ficar cegado que não cai. Preste bem atenção que eu tô falando pra você, você que mora nos prédios que tão desse jeito. Aguarde que desse ano pra o ano que vem, talvez você não vai estar pensando a mesma coisa pra continuar morando no seu prédio. Sabe por quê? Porque eu vejo um efeito dominó. Só nos prédios que vai estar, pelo menos 5 a 6 prédios desses vem pro chão. E logo, você não precisa me ouvir, não precisa me escutar, não precisa acreditar em mim, não. Tá? Entra nos levantamentos que eu faço pela internet, das previsões que eu tenho feitas e conta quantas delas eu errei. Então, eu quero que você continue morando no seu apartamento há muitos anos e seja feliz. Porque é difícil comprar um apartamento hoje. Já sabe que tá difícil. A coisa difícil nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, um Brasil sem governo, um Brasil sem patriotismo. As pessoas não tem mais nem amor à pátria, mas entra pra política pra roubar os outros. Aqui na cidade de vocês, gente, se não contar só dos prédiozinhos, eu vejo também o mar, principalmente aqui na ponta da praia. É o lugar que mais castigado vai ser que o mar vai cobrar. Lá pra cima, vai ser 3 metros e meio, 4 metros de altura. Quando eu tive aqui o ano retrasado, contando que o ano passado o mar ia cobrar e já ia começar por aqui, Santa Catarina, esse lugar, ninguém acreditou. Lá em Santa Catarina, arrancaram, balnearam, arrancaram até o asfalto, a água arrancou o asfalto fora. Fizeram outro novo. Falei de Itajaí, uma das cidades mais castigadas que vai ser. Porque Itajaí, essa cidade aqui, ponta da praia, serão os lugares mais castigados pelo mar. Marco, eu tô falando pra você, essa estrada que vocês têm aqui na beira da cidade, ela não vai existir. Vai existir uma carcaça de um prédio lá onde era o asfalto que não vai existir mais. Marco, eu tô falando pra vocês. Mas não é jeito, não pensa vocês, viu, querida. Só pra você ter uma ideia, olho no olho, como você tá falando, né? Linda o programa do JB. Então, eu quero passar pra você ficar ciente. Não adianta o pessoal pensar que vai ser um tsunami, igual, tem uns idiotas na internet colocando que eu falei que vai ter tsunami, que não sei o quê. Gente, na internet eu coloco o que quer. Eu falo uma coisa, coloco a minha cara lá e falo o que eu falei. O asfalto que tem aqui na frente da ponta da praia, lá na vinda principal, aquilo vai existir, não vai existir mais. Porque o mar vai engolir aquilo ali, andar por baixo, levantando tudo, só vai ficar a carcaça dos prédios. Não tô falando que vai matar o prédio, vai cair lá de cima, mas aqueles prédios que estão em curvas, a maioria deles vem pro chão. Pelo menos uns oito prédios daqueles vem pro chão. Efeito dominó. Tá entendendo? E outra coisa, esse mar, ele vai começar, entra num período de meia-noite, meia-noite e meia, até o máximo um e meia da manhã. Assim, um mar valente, indo pra frente e voltando, como se fosse uma maré. É, e não é tsunami, o tsunami é aquele que vem limpando tudo. O que é que ele vai fazer? Vai dar aquela maré alta, passando por cima, acima de quatro, três metros e meio, quatro metros, aqui na ponta da praia, vai passar dos quatro metros e meio, pra cima, na fase de três metros, três metros e meio, pegando no máximo três, quatro ruas, quarteirão atrás. Quem tem casa, começa nas ruas de trás, é que vai sofrer o prejuízo. Porque quem mora em casa pequeno, três metros, você imagina três metros de água aparecendo na sua casa durante a noite e tá dormindo. Você vai fugir pra onde? Pra cima, pra baixo, se não é sobrado. Então é isso. Eu não tô falando isso pra assustar ninguém. Assim que você tá me ouvindo, é só correr na frente e tá atrás. Só isso. É uma prevenição que eu tô dando pra vocês. Perfeito. E, assim, a situação econômica da cidade de Santos, porque eu também quero saber, antes disso, relativamente ao mar, eu pergunto pra você, porque Guarujá tem praia, a Baixada tem praia, a Praia Grande, São Vicente, vocês têm... Todas as praias de Santos, na região de Santos, todas. Mas a que mais castigada vai ser... Santos. É Santos. É a maior delas. E Balneário é o lugar mais castigado. Itajaí, entendeu? Itajaí é o lugar mais castigado. Fortaleza, o lugar castigado, uma certa parte do Fortaleza, tá? Quando eu falei, há pouco tempo eu comentei pro pessoal, gente, eu vejo chuva grossa no Nordeste, chuva muito forte, com granismo e muita enchente. Os pessoal, o apresentador dá uma risada na minha cara, Carlinhos, aqui nem chove, pelo amor de Deus, vai lá ver, vê como que tá lá, vê lá. Carlinhos, a situação econômica de Santos, eu falo de Santos porque é uma cidade mais engloba, digamos, a Baixada. Como é que você vê essa situação? Eu vou começar de São Paulo pra cá, combinado? São Paulo tem uns maiores, arrumou, conseguiu colocar um dos maiores prefeitos, esse cara será um dos maiores prefeitos que o São Paulo já teve depois de Paulo Maluf. Independente se ele roubou, deixou de roubar, isso aí o povo tá falando, eu não sei de nada, eu tô falando que o que eu vi que ele já fez, entendeu? Será o cara, é o cara, o atual prefeito de São Paulo. João Doria. João Doria vai fazer a melhor prefeitura que São Paulo já teve. Aí chega o governo e mais pra frente o candidato é a presidente da república. Muito bem explicado. Vindo pra cá, o prefeito da cidade de vocês vai ter muitas percas, merca que eu falo, com o tempo. Percas materiais com o tempo. Repondo aquilo que a água tirou, aquilo que a chuva, a tempestade vai ter. Isso aqui eu vejo uma coisa, eu vejo São Paulo passando por um terremoto muito grande, tá? Em São Paulo, tá? Alguns prédios na Paulista, vai cair na região da Paulista ali, alguns não, o que não estariam de prédios, mas vai, tá? Essa água, da onde vem esse terremoto? Da saída de Santos pra frente. O terremoto vai começar exatamente em Santos, que não será muito bem explicado, gente. Na capital de Santos aqui, eu não vejo o terremoto forte. Eu vejo na saída de Santos pra São Paulo, pegando um pedaço de Campinas. Aonde tem aqueles viadutos, um monte de pontes pra ir pra Campinas, pra outro lugar. É mais ou menos até ali, tá? Vai dar uma tremida rápida, uma tremida rascada mesmo em São Paulo. Chegando na cidade de vocês aqui, o prefeito vai perder muito, vai ter que gastar muito dinheiro. O governo federal vai ter que investir em Santos com os gastos que vai ter, com o tempestade que vem pra aqui. Não é só o mar também, eu vejo algumas coisas a mais além do mar, tá? E que é o que vai acontecer. Aqui é a cidade de vocês, a tendência dela é crescer, tirando isso. É tirando isso. Santos precisa mudar muita coisa aqui. Essa cidade de vocês aqui, era pra ter muito mais cuidado do que tá agora. É que entra um chupim, entra um chupim, entra outro chupim. Tá entendendo? Então o que acontece? Agora, tomara que o prefeito que seja aqui agora, procure fazer melhor pela cidade. Porque a cidade pode tá muito melhor. Tem muito prédio aí, só tá a carcaça, prédio velho, que você olha assim, enfelhando a cidade. E ninguém faz nada. Se existisse um alhém obrigando os proprietários a pintar, cuidar, a cidade de São seria mais bonita. Você tá entendendo? Falta aqui, coragem daquelas pessoas que comandam a prefeitura. Verdade. Desculpa, a verdade ainda é essa. Não, não. Você está vendo isso. Você vai em balneário, você vai em balneário, você vai em balneário, você vai em tudo prédio bonito. Todo mundo quer cuidar da frente do mar, todo mundo vai receber visita. Aqui em Santos, não. Aqui em Santos, não. Falta mais alguma coisa daquelas pessoas que cuidam da cidade. Não adianta cartar um papelzinho ali e deixar os prédios encardidos. Faz o dono daquilo cuidar. Carlinhos, quando você vê, de uma maneira geral, o nosso Brasil, que a gente já falou aí de bastante lugares, melhorar. Ó, da agora até o mês, isso em federal você fala, né? Federal. A nível global, exatamente. Então você entender, quando eu falo federal, o Brasil inteiro. A partir do mês de janeiro até o mês 6, nós vamos passar por uma agonia desgraçada. Professores na rua, que isso aqui não pensa que vai acabar tão cedo, não. Professores na rua, sindicalistas, os aproveitadores cobrando o Temer, porque tirou a Dilma, etc, etc. Os aproveitadores que eu falo, gente, é aquelas pessoas do sindicato que arrumam problema onde não tem, colocam um monte de partido com a bandeirinha no meio lá, cobrando. O que eu também acho justo, mas aproveita da oportunidade. Aqueles caras da cara acampada lá jogando, quebrando tudo dentro de casa, e a coitada da polícia encarando e apanhando junto também, tá? E não poder nem pedir greve pra eles, que eles não podem fazer isso, tá? Então o que acontece? O Brasil vai chegar quase que a Venezuela. Marco, eu tô falando pra vocês. O Brasil da agora, até chegar no mês 6, vai chegando a decadência muito grande. O dólar vai dar uma disparada lá em cima. Manda o que eu tô falando pra vocês. Então o que acontece? O Brasil vai passar, nós vamos passar por uma crise muito difícil, de policiais debatendo com pessoas que estão passando fome, pai de família, várias imprensas, jornalistas, fechando as empresas, jornais fechando, porque não vai ter condições de conseguir crescer mais pra frente, não tem como bancar. Loja, de cada 10 lojas, eu falei no ano passado, de cada 10 lojas, ia fechar no mínimo 6, eu tô falando pra vocês que de cada 10 lojas ia fechar pelo menos 7, tá? Então vai ter muito desemprego, o desemprego vai chegar de 18 a 20 milhões de pessoas desempregadas. Marco, eu tô falando pra vocês nos próximos anos e meio. Então o que acontece? Vai dar uma deslanchadinha do mês 6 pra frente, mas até aí o pessoal tá todo mundo na rua. O Brasil vai ficar perdido, o governo federal fica perdido, é onde é o Temer na voa, tá? O Temer é voando, terá novas eleições, como eu me pergunto, porque eu também não sei, não entendo de lei. E aí sim, vem os novos presidentes, etc, etc, e aquela confusão desgraçada. Um quilo de arroz, você vai pagar caro no pacote de arroz logo, logo. Aguarde, vocês vão virar. Carlinhos, você agora segue uma viagem pro exterior, fazendo suas previsões, como é isso? São 38 países, eu vou fazer, que era pra começar a ter feito do ano passado, desde o mês de setembro do ano passado, só que pra mim não perder, porque a minha agenda tá muito longe, a minha agenda já tá no mês de setembro do ano que vem já, lotado até lá, só que funciona assim. O que que faz? Às vezes, dependendo do lugar, e às vezes a situação financeira não dá pra chegar até o lugar, tem lugar que eu marco 3, 4 vezes no ano pra ir naquele lugar, não consigo, porque a agenda é muito dinheiro pra pagar. Segurança, que eu tenho que andar com segurança agora, tá muito difícil pra mim manter homem atrás de mim. Tô no banheiro, tem que ter um homem na porta. Eu vou dormir, tem 2, 3 na porta de segurança. E tudo pessoas que já, ou foi polícia, ou ainda trabalha, mas tá aposentado, e tem, eu sou obrigado a usar esse tipo de gente como segurança. Por quê? Porque, infelizmente, existe um certo pessoal incompetente na internet, eles querem fazer o que eu faço, mas não conseguem fazer. Claro. Você é doido. Eu faço doação de alimento, eu não tô falando nem da vidência, eu não quero nem que, eu não quero que você seja eu, seja um pouquinho de mim, não sei ser nada de mim, mas que mate a fome quem precisa, que você tá fazendo bonito, eu vou tá falando de você na internet. Então tem cara, que há poucos dias entrou uma mulher, uma mulher numa sala, que eu tava num estado aí, chegou, entrou na minha sala, pagou a consulta, levou o alimento, chegou e falou assim, ó, eu trouxe um alimento aqui, eu não quero consulta não, eu só vim aqui falar as verdades pra você, e eu vou gravar. Na minha frente, assim, ó, ela conseguiu vazar a segurança, porque o pessoal, tá, a mulher entrou, olhou na minha cara e falou, olha, tá vendo aí, sua segurança já falhou, se eu quisesse fazer alguma coisa com você, eu fazia aqui agora. Aí eu falei, mas o que que eu fiz pra senhora? Eu tratei como senhora ainda, porque eu tenho esses 40 e poucos anos, ela olhou pra mim e falou assim, o senhor tá que nem a Dilma, o senhor sabe quantos anos eu tenho de estrada, fazendo o trabalho que eu faço com carta, tarô, buso em tal lugar, aqui na cidade? E o senhor bateu, pois não, pode falar, eu trabalho aqui há mais de 20 anos, o senhor sai lá da casa do capeta, usando esse termo feio, e disse, o senhor sabe pra mim pedir cesta básica, pra dar pra esse monte de mendigo, o senhor vai sustentar esse menino o resto da vida, e vão continuar a mesma merda, que nem a Dilma, ela fez, 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 e tá na rua. Fala desse jeito comigo, o senhor vai tomar um tiro na cara a qualquer hora, ele fica falando dos outros, cobrando político, falando não sei o que, então eu queria saber o que o senhor quer da vida. Eu não respondi nada, vai, o senhor não vai falar nada não, e gravando. Eu levantei do lugar, fui lá, chamei o rapazinho da segurança, e pôs lá pra fora, acabou. Então são isso, então eu não quero que você, eu sei que qualquer hora você pode fazer um mal a mim, ou qualquer pessoa, eu sofri de Dilma, eu sofri com dignidade, eu sei que eu falei a verdade, gosta que a gente vai aguardar, você que é político e não gosta, dane-se você, dane-se, que eu vou falar na sua cara, eu falo, não deixa acontecer que eu falo. Então, voltando às suas viagens internacionais, são 38 países. 38 países, vamos começar por Portugal, Madrid na Espanha, Guadalajara no México, Miami nos Estados Unidos, Japão, aliás, no Japão, eles tiveram, tiveram o pessoal do Japão comigo no hotel, se não me engano, foi no Braz, eles tiveram lá, eles querem que eu vá, que eu fiz no Chile, que no Chile eu fui na televisão, e falei pra eles, que eu vi um terremoto vindo do sul, tá? E eles talvez não levaram a sério, e depois de 10 dias aconteceu, 7.4, e no Japão, parte do Japão vai ser engolido, é justamente aonde tem aquele negócio nuclear lá, e eles querem que eu vá de avião, vão passar por cima, e eu vou falar, é tal lugar que vai começar, e eu já fiz o desafio, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, e vão passar pra eles, olha, de tal lugar, é assim, 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 mas primeiro que é parceiro da televisão, que pode ser aqui cedo, bom, japonês são gente boa, não tem maldade com ninguém, mas eu vou, eu vou lá no Japão, e falo pra eles, olha, vai começar desse tal lugar aqui, vai afundar aqui, é tal lugar, e eu vou fazer, e foram buscar um, um cara grandão de ir lá, foi falar comigo, que quer me levar lá, e eu falei, eu vou, vai mesmo, tô esperando, são 38 países, vou terminar em, lá onde o Brasil jogou a Copa do Mundo, na África do Sul, lá em Jonesburgo, vai lá em Copa do Mundo, o Brasil ganha? Ganha o que, meu Deus do céu, o Tite tá forte, né, vai, tá grande, quando a gente vai chegar até 2018, normal, vai chegar, mas não ganha a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, com certeza, deve ficar de novo com a Alemanha, os quatro times, Argentina, Alemanha, Inglaterra, e, afinal, deve ser entre Argentina e Alemanha. Carlinhos, como diz o ditado, um homem prevenido vale por dois, eu agradeço muito a sua presença aqui, você chegou de viagem hoje, cansado, prometeu vir e veio, estamos aqui dando tantas informações, que boas ou ruins, previnem, e são as suas previsões tão importantes, que eu só tenho a agradecer a você, eu não sossegaria, enquanto eu não entrevistasse você. obrigado pela insistência, mas eu estou aqui, no seu programa, e vou te falar ainda mais, queria pedir para você que colocasse no rodapé do seu programa, por gentileza, o telefone e o site do SOS Carlinhos, www.soscarlinhos.com.br, e entra lá no canal do meu canal, escreva no meu canal do YouTube, SOS Carlinhos Vidente, tá? Você vai estar me ajudando, e lá tem um telefone, você me acha, e você vai estar me ajudando, ajudar quem precisa, porque a gente recebe uma coisinha desse tamanhinho do YouTube, que nos ajuda, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, estou muito feliz em estar no seu programa, você é simpática, maravilhosa, e com todas as pessoas que trabalham atrás das câmeras aqui, muito obrigado pelo carinho, Santos, estou feliz de estar aqui, eu escolheria Santos para morar um dia, eu escolheria sim, mas não na beira da praia, pode ter certeza, pelo menos cinco quarteirão para trás, eu estava lá. Estava bem, obrigada, querido, até uma próxima vez. Muito obrigado, Deus abençoe. J.B., nós ficamos por aqui, embora gostaríamos de conversar muito, o tempo mais com o Carlinhos Vidente, mas numa próxima oportunidade ele voltará. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa. J.B. J.B. Música J.B. Sabe?